Uma das pessoas que mais usa o poder da empatia, que sempre se coloca no lugar do outro, e isso é tão poderoso, tão natural teu. Eu admiro tanto o quanto você valoriza a família e como se emociona e se empolga quando a gente sonha com a nossa, um ou dois e não doze, né? Eu admiro tanto o quanto você supera os desafios da vida e corre atrás dos teus sonhos e dos nossos. Tu tem tanta força dentro de ti, Cora, e saiba que ela também me fortalece muito. E isso só aumenta o meu amor por ti. Tu é luz, Cora. Tua alma brilha. E eu preciso te dizer, eu preciso agradecer o quanto você me faz bem. Corta. Take dois. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos começar, Bri? Eita! Tu não me quer pra esse teto, querida. Imagina, eu vou agarrar esse teto inteiro de novo. Então, o que a gente tá pronto? É isso? Pronto, meu amor. Quem te conhece, te conhece de perto, sabe a alegria e a energia que tu traz pra dentro das vidas. Daqueles que te rodam. E muita energia. E eu quero essa energia, essa dedicação, essa felicidade, esse amor pra sempre do meu lado. Mesmo que venha com muita energia. Eu tenho tanta sorte de te ter ao meu lado. Alguém que me completa, me apoia, me faz rir e que me encanta todos os dias. Você foi me conquistando com um jeito único e percebeu exatamente o momento e a hora certa de fazer tudo. E você foi me conquistando com um dia. Eu queria que fosse de coração, que fosse sem ar, que fosse espontâneo e verdadeiro. Que é um bom resumo de como a minha vida se transformou desde que a gente começou a ficar juntos. São seis anos de erros e acertos, de altos e baixos, de muita alegria, de muita dedicação e de extrema felicidade. E é assim que eu vejo o nosso relacionamento no futuro. Eu só tenho a agradecer. Eu tenho a agradecer aos seis anos atrás. Eu tenho a agradecer ao dia 13 de outubro. Eu tenho a agradecer a todo mundo que plantou uma sementinha nessa história. Porque a minha vida se transformou, se transformou para melhor, se transformou para mais. Eu tenho a agradecer ao dia 13 de outubro. Eu tenho a agradecer ao dia 13 de outubro. ¶¶ ¶¶ ¶¶ Priscila Simon, recebo essa aliança No nome do meu amor E da minha infidelidade, continua Pra sempre, show Corinha, louquinho Meu Deus, vocês estão tremendo muito Corinha, recebo essa aliança Sinal do meu amor De toda a minha energia Pra sempre, te amo Pelo poder que vocês dois deram pra mim Eu os declaro marido e mulher e casados Pode beijar a noiva Could it be right? Could it be right? Could it be? Could it be right if we won't stop this fight? Would it be right if we won't stop tonight? In the world, in the world, in love, hearts to you In the world, in the world, in love, hearts to me Ooooooooh Não, não, mas tem nenhum problema aqui Não, não, mas tem nenhum problema Não, mas tem nenhum problema aqui Lights will guide you home And ignite your bones And I will try to fix you Quirky 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 E aí É uma despedida Exatamente pessoal Oh Platense, são bizarras Fala o finish Sério, sério Vai, faz a... Meu, calma, calma O cara tá se mordendo, velho Tá te mordendo teu c**** A noite o que? A noite é uma criança Isso é promessa? Meia noite e dezesseis Eu vou te botar no começo do vídeo Eu vou te botar no começo do vídeo Acorda, acorda, acorda Eu vou te botar no começo do vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau